Música Já é carnaval, cidade, acorda pra ver, acorda meu tio, acorda minha tia, acorda menina Esse ano vai homenagear os 220 anos da Revolta dos Búzios, que foi um movimento de resistência e luta negra Então tá esperando o que? Vem pra cá, tu e Bahia vai fazer a cobertura de todo o evento, em todo o circuito Seja na Barra, na Undina, no Campo Grande e no Centro Histórico Então, se for fazer a usadia, use camisinha Música Música O que você tá achando do carnaval sem corda, democrático do governo? Tem uma ideia brilhante, maravilhoso, porque nem todo mundo tem acesso, né? Não tem condição Muito bom, porque eu não tenho dinheiro, a crise tá vindo aí Ah, então esse carnaval é bom pra galera que não tem dinheiro, né? Pega seu transporte, pega seu metrô, chega aqui e curte o carnaval, né? Topeque também, que a gente veio de Topeque Muito bom de conseguir isso Mas você não tá com os caras de felicidade, não Tá pra assim, você tá no enterro Você acha que Léo Santana é o símbolo sexual do carnaval de Salvador? Claro que sim Você perdeu o Léo aí? Ah, você tá assim porque perdeu o Léo Santana? Pode falar, fala aí Faz só mensagem pra Léo Santana, peça desculpa por ter chegado atrasada Olha pra lá e peça desculpa Desculpa Sonha com você, Alvinha, a gente namorando Sonha com você, Alvinha, a gente se pegando Sonha com você, Alvinha, a gente namorando Bota a mão pra cima, sai do chão, vai! Tá chegando, sai do chão, vai! Tá chegando, sai do chão, tá chegando, sai do chão, quebra! Ficazinho, escuta aí Vai, vai! Esse ano eu acho que vai ser o melhor ano Porque eu nunca vi treinidade passar essa hora aqui Tá passando, né? Ah, então você acha que ter passado mais cedo foi melhor Foi melhor, porque tem muita gente Chama o povão O povão quer isso Eu tô aqui no Campo Grande Amanhã, Barra Depois, no Pelourinho, continuar o Circuito Batatinha E é só festa! Eita, meu Deus do céu, que o carnaval tá massa! Tá gostoso, vô! Tá gostoso, mãe! Olha só, hoje, olha que hoje ainda é quinta! É o primeiro dia de festa! Vai ter festa até terça-feira e eu vou estar aqui pra curtir todos os dias! Ah, tá! Ah, peraí! Quer dizer que você não pode vir? Tá com o pé quebrado? Tudo bem! Não se preocupe! Não se preocupe! Porque o IBAIA vai fazer cobertura de toda festa Seja na Barra, na Ondina, no Campo Grande, no Centro Histórico Você vai ter todo o acesso e toda a informação A tudo o que acontece aqui no carnaval Porque esse carnaval é o carnaval mais democrático de todos os tempos! Música